Música Mas assim, meus queridos, hoje é o dia do desafio número 29 e, gente, eu tô muito feliz. Antes de ver o seu cônjuge hoje, ore por ele e por suas necessidades. Diga, eu te amo, sendo fácil para você ou não. Então, expresse amor de maneira sensível. Volte a Deus em oração mais uma vez, agradecendo a Ele por ter dado o privilégio de amar essa pessoa tão especial, incondicionalmente. Assim como Ele ama vocês dois. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Efésios 6, 7 Música Amém. Hoje o meu dia foi bem cheio, mas mesmo assim eu tô prosseguindo na caminhada e eu espero que vocês também prossigam e acompanhem junto comigo e também façam junto comigo, porque vale a pena, compensa muito. E é isso que eu venho deixar pra vocês hoje, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas pra também verem esse vídeo e que Deus abençoe as suas vidas.